Então, batalha do chão, que o que vocês querem ver? SANTE! Lista, 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 Sincero que tava na lista, eu quis entrar na festa, Viste a novinha quando vê o bumbum pisca, Joga nesse raga, nóis estraga, faz o flow, Bota na lente, daqui a pouco eu vou embora que eu já vou, Já fui pra lá, pra cá sem vacilar, colando na levada, O gordo vai fazendo beat, eu vou gastando nesse raga, Respire com a lente, na frente disseram pra mim que era só cinquentinha, Devagar, vai devagar, mas não pode perder a linha, Caçador de novinha, eu vim de Niterói, parceiro, eu tive minha luta, Se quiser pode julgar como playboy, porque ninguém tem que se justificar para o outro, Me deixa, se eu quiser, ser um pouco escroto, o que que tem? Flexiona, volta no tempo, o moleque cantando dessa forma, só que bate aqui dentro. Cante aqui dentro e lá fora a rima comemora, ave, ave maria e nossa senhora, Agora tipo avecesa na Europa, brota aqui o índio que fala, WTF, vai até na ponta da canoa, chego aqui sou uma pessoa boa, Fui na terra da garoa, dependente o coração que o petecou, Eu fui até em outro lugar, pra passar minha mensagem, 380 essa passagem, salve, Por sabotagem, rap de mensagem, ideologia, quem diria? MC Xamã, toma no cu só papo e rap poesia, papo reto e poesia, Também tem ideologia, mas se nós é mole, nós vai chegar na putaria também, Que é sexta-feira, cê não tão de brincadeira, bota só as crianças pra casa, Eu boto o freestyle em brasa, nesse vídeo do gordo que é mó delícia, Eu nem queria dar um salve na felícia, mas eu tenho que dar uma satisfação pra minha mina, Porque eu falei que tava no clipe e ela tá piscina aí falando, Que clipe é esse aí que demora pra cacete, cê gravaram em Niterói ou no catete? A poeira vai pra baixo do tapete e eu nem falo, daqui eu vou direto lá pra São Gonçalo, Como o leque, que tão fechado aqui no clube, MC, vou pegar o celular e chamar o Uber, por favor, Eu tô falando a verdade, meu amigo incorporei, do freestyle até que eu sou bom, mas, Minha função na moral é de DJ, solta, larga! Tamo junto hein caralho, filma eu nessa porra, É nóis, Caverna Cypher 2, tamo junto, salve os amigos, salve Gaspar e Batalha do Tanque, é nóis! Atividade dobrada, levada, dividendo de bocada, Monca lijada, divina passada, da zona recha, machada, Pois aqui é a fachada, quem planeja me compra e vinha, Só catarrada pra casa rala, melhorzinho via, manda os outros, Faz a casa meu condom, via, manda os outros, faz a casa meu condom, via, manda os outros, E aí caralho, me golei, Um vídeo do MZ, Johnny S6, Tem que fazer tipo MZ, vim acelerando eu e jogando o flow em cima, Montar como cruz, os caras chegando na adrenalina, Os caras já tá doido, já chega mola, já começa a fazer umas rimas, A base vai e volta, nóis chega vem e vai e volta, O bagulho já revolta, dá um revolve, Já puxa na batida, tô ali que o Johnny já chega e já resolve, Se você já mora, nóis tamo engolve, e como já diz o flow, Resolve, se envolve, neguinho, você já sabe que esses nove, Não vai ter mais cria, eu te digo que eu moro, foi na Alameda, E tira, costuma ouvir todo dia, se eu quero a vida diferente, Fala tá de frente, vai botando nesse som, me disseram que fazer, Fala mais alto, eu não tenho microfone, eu confesso que queria ouvir o freestyle do Johnny, Mas, eu não entendi se ele tá se sentindo seguro, Você não quer aparecer no escuro, cadê o flash, que não tem flash, cadê o leque, Eu não me importo, faltou na moto, Peraí que tire, acima uma foto, no geral, eu falei, tá tranquilo é na moral, na real, Eu não sei o que aconteceu, no escuro o Johnny não apareceu, O Johnny não apareceu, o vagalume acendeu, e quem que foi entendendo que aconteceu aqui, Pode até ter colocado que é o Johnny MC, Ele acha que é o Nã, só que agora eu chego na esperança, Você acha que é o Nã, você pra mim é um merda, Você não tá significando menos do que eu leite ser criança. Eu nem queria falar nisso, mas você tá de deboche, Eu penso que sou o Nã, tu pensa que é o Orochi, Se o bagulho aqui tá durando a batalha é só de brincadeira, Pode aqui nessa sexta-feira, mas não pode levar muito a sério, Porque não depende de família, é bom, é bom, é sério, Tem o Charmão, tem o MZ, tem o Gordo, tem o Sábio, tem tudo que você quiser fazer, calma. Ah, eu não sou o Orochi, você sabe, eu não sou o Orochi, você sabe, Eu sou o Johnny, eu sou mais ninguém, eu sei que eu sou o Johnny e ele sabe também. Vai, Viola! Vai, Preta News!